A construção de hidrelétricas no rio Madeira e os impactos ambientais que elas podem causar foram tema de discussão hoje na Assembleia. A polêmica sobre a privatização da hidrovia do rio Madeira discutida pelo governo federal repercutiu no debate. A privatização do único rio navegável que nós temos no Amazonas, que é o rio Madeira. E aí veio o questionamento. Que privatização é essa? De que forma vai ser feita para um povo que não tem trabalho e não tem renda? Pesquisadores dizem que em dois anos que a hidrelétrica foi construída, as consequências são sérias e afetam cerca de 199 mil pessoas que moram nos municípios próximos à calha do rio Madeira. A maioria dos rios estão sendo barrados e isso vai limitar a migração de peixes para a reprodução. Então o pescado é um recurso muito importante para a população da Amazônia e não só para os ribeirinhos, para quem vive na cidade também. A existência dessas barragens no principal afluente do rio Amazonas é que houve alteração na velocidade e curso das águas, o que contribui para aumentar o acúmulo de entulhos. Com isso, a manutenção que antes era necessária a cada cinco anos, agora é feita anualmente. Foi aí que surgiu a ideia de privatizar a hidrovia. Uma obra que já infringe os direitos dessas populações tradicionais. Há convenções que garantem o direito de escuta dessas populações para as obras que vão interferir nas suas vidas. Esses impactos que são imensuráveis na vida de uma população que vive exclusivamente do pescado. O próximo passo da Comissão de Agricultura, Pecuária e Pesca é procurar o Ministério Público para investigar as obras das hidrelétricas de Santo Antônio e Giral, para identificar possíveis danos ambientais. Em Manaus, o sábado vai ser de tempo nublado, mínima de 25 e máxima de 33 graus. Em Manacapuru, Itacoatiara e Careiro da Vaz, amanhã também vai ser de tempo nublado, mínima de 25 e máxima de 33 graus. Quase um mês depois, o corpo do piloto do avião abatido na Venezuela chegou hoje a Manaus. É isso mesmo, Marcela, o corpo de Clem de Hilda foi velado na tarde de hoje, nessa igreja aqui no bairro da Redenção. Ele era o piloto que estava no avião que saiu do Brasil e foi abatido na Venezuela, causando a morte dele e mais do tripulante Fernando César Silva. No avião foram encontrados mais de 600 pacotes de cocaína. A tramitação do corpo do piloto foi complicada porque o avião foi abatido no dia 24 de maio, mas só no dia 28 a família voou para a Venezuela para tentar reconhecer o corpo. Hoje ele foi velado aqui nessa igreja e enterrado no cemitério Tarumã, zona oeste de Manaus. Eu volto com você aí no estúdio. E dois homens foram presos depois de um vídeo ser divulgado no programa agora aqui da TV em Tempo. Eles estão envolvidos em disparos de arma de fogo que atingiram uma escola. A dupla foi presa no Novo Aleixo, zona centro-sul de Manaus. Com eles, mais quatro menores de idade foram apreendidos. Tem um que nós não conseguimos prender, que é o Feroz. Ele foi denunciado, inclusive ele está respondendo a um processo por homicídio. Ele junto com um dos rapazes que foi flagranteado, Pedro Paulo, teriam assassinado o irmão de um policial militar, afacadas naquela área. A polícia só chegou em Pedro Paulo e Joaquim Nascimento depois da divulgação de um vídeo pela TV em Tempo, em que Pedro aparece em uma laje disparando uma arma. Uma escola foi atingida pelos tiros. Segundo a polícia, a dupla usava esses menores para vender drogas no bairro. O principal é a corrupção dos menores. São parentes do Feroz e do Joaquim que estão praticando o tráfico iludidos. Eu não vou dizer coagidos e ameaçados, mas assim, eles são aliciados para a venda de droga. Com eles foram apreendidos um quilo de cocaína, um revólver calibre .38 com numeração raspada, além de um colete balístico. Pedro já responde por homicídio. A dupla vai responder por tráfico e associação. Um projeto de lei quer que a cobrança de 10% em bares e restaurantes não venha na conta do cliente. A proposta ainda tramita na Câmara. Tomar um chope ou comer um petisco com os amigos é uma das atividades preferidas do brasileiro. Após toda a diversão, vem a conta. Na hora de ir embora, o cliente decide se paga ou não os 10% do serviço de atendimento. No entanto, na maioria dos estabelecimentos em Manaus, o serviço opcional já vem embutido no total a pagar. Apesar do costume, um projeto de lei que tramita na Câmara dos Vereadores prevê que os famosos 10% sejam excluídos automaticamente da conta. O vereador, autor do projeto Felipe Souza, explicou que o consumidor se sente forçado a pagar por um serviço que nem sempre é satisfatório. E o garçom se dirige ao cliente e pergunta, olha, o serviço não está incluso. Posso incluir? Evidentemente que qualquer pessoa que foi bem atendida irá dizer, sim, claro, pode incluir o serviço. E quando acontecer e o cliente não for bem atendido, ele vai dizer, olha, não fui bem atendido, não incluo o serviço. O projeto inclui ainda a punição para os estabelecimentos que descumprirem o regulamento municipal. Caso seja aprovado na Câmara, os locais que infringirem a nova determinação poderão pagar até 20 UFMs, a unidade fiscal do município, o que equivale a R$ 1.675. O vice-presidente do Sindicato dos Empregadores de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, Gerson Almeida, critica. O autor dessa lei, ele teria que ter feito uma divulgação chamando os atores que são envolvidos nisso. Para quem trabalha no ramo de atendimento há muito tempo, como Rosângela, a nova lei vai atrapalhar o rendimento no fim do mês. Eu sou contra, lógico, né? Se eu trabalho 23 anos na profissão, como é que você é contra isso? Jamais, nunca. Porque isso é uma renda extra a favor do meu salário, entendeu? Os consumidores dividem opiniões. Você paga se você achar que o atendimento foi bom e você não paga se for péssimo. Agora, se for automático, já é uma imposição. Só a favor. Desde que o atendimento seja padrão em todos os ambientes, que sejam pessoas qualificadas, né? Para estar trabalhando com o público. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho